Eita, Gaspar Santana ao vivo, diretamente de Porto Velho e Rondonha, pra todo o Brasil. Vou mandar uma alusão especial pra toda moçada de São Paulo, que gosta do meu trabalho, do Maranhão, do Amazonas também, uma gente boa. Toda gente boa que gosta do meu trabalho, muito obrigado. Todo o Brasil, né, de todo o Brasil. Obrigado, essa é a Gaspar Santana ao vivo, hein. Vamos nessa, no balanço. Ela chegou sozinha no forró, quanta gente pra dançar, ela chegou dançando só. Ela chegou sozinha no forró, quanta gente pra dançar, chegou dançando só. E eu só, só olhando. Ela chegou sozinha no forró, quanta gente pra dançar, chegou dançando só. Ela chegou sozinha no forró, quanta gente pra dançar, chegou dançando só. E eu só, só olhando. E eu só, só olhando. Ela tá saindo. Ela tá saindo. Ela tá saindo. Ela tá saindo. Ela chegou sozinha no forró Quanta gente pra dançar Ela chegou dançando só Ela chegou sozinha no forró Quanta gente pra dançar Ficou dançando só E eu só olhando E eu só olhando Ela tá se achando E eu só olhando E eu só olhando Ela tá se achando Subindo na cadeira Com a sonha bem curtinha Balançando, balançando Ela subindo na cadeira Com a sonha bem curtinha Balançando, balançando Balançando essa pontinha Mas eu só olhando E eu só olhando E eu só olhando Ela tá se achando E eu só olhando E eu só olhando E eu só olhando Eu dizia Desce, desce, desce Ela tá se achando E eu dizia Desce, desce, desce Ela tá se achando E aí Isso é ao vivo pra galera Aqui é a sua Santana Ao vivo, hein Só aqui diretamente de Porto Velho Eu sou de Cozinha Bora, né Ei, vem cá que eu quero lhe mostrar Ei, Porto Velho é meu lugar Ei, meu coração E o povo daqui gosta de cantar Tem religião, gosta de rezar Tem que ser vivo, tem cantor Tem muita cachorça e muita mulher Tem Luiz Gonzaga, o rei do baião Tem o seu valdência no sessão E o lindo carnaval é a melhor do mundo É sensacional Vem cá que eu quero lhe mostrar Que a gente pobreza tudo, hein É Esse é o pedido, meu amigo Porto Velho é meu lugar E o povo daqui gosta de cantar Tem religião, gosta de rezar Tem que ser vivo, tem cantor Tem muita cachorça e muita mulher Tem Luiz Gonzaga, o rei do baião Tem o seu valdência no sessão E o lindo carnaval é a melhor do mundo Sensacional Pode chegar E o seu valdência no sessão É, esse fim tem os cantos que É, é o pedacinho do Brasil É, tem a beleza cultural É, tem balançando devagar Chega no balanço Chega no balanço Chega no balanço Eita, fala pra mim Fala o que você sente por 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 mim Regano, drogando, 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 drogando Regano, drogando, 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 drogando